Fala pessoal, o Daíra Galapácio novamente aqui, falando sobre as pistolas Glocks. Chegando bastante coisa pra nós, tanto em geração 5, quanto em geração 3. E aí vem muitas dúvidas de vários clientes, amigos e tudo mais. Então, esclarecer algumas diferenças entre a geração 3 e a geração 5. Isso aqui não vai ser um vídeo informando o que a pistola tem ou DGT. Só vai ser um vídeo comparativo de geração 3 pra geração 5, tá? Vou tentar minimizar em detalhes aí e não esquecer de nada pra vocês. Pra ver a diferença do porquê a geração 3 é tão mais barata do que a geração 5, pessoal. Vamos lá. Aqui eu tô com duas pistolas G17. Começando então pelo case, como vocês veem, a maleta é a mesma, tá? Porém a geração 3, ela acompanha dois carregadores. Um inserido na arma, um sobressalente. A geração 5 acompanha três carregadores. Um inserido na arma, dois sobressalentes. Como vocês podem ver na maleta aqui, sem antes mesmo mexer o armamento. A geração 5, ela acompanha mais dois backstraps, tá? Isso aqui é pra modificar de acordo com a empunhadura de cada operador. Então, pra fazer a substituição, pra tá aumentando a empunhadura. Na geração 3, essa pistola não acompanha. Positivo. Geração 5, pessoal. Começando aqui pela empunhadura dela, pra gente não esquecer de nada. Ela tem um desengrenado aqui bem legal, bem interessante. E ela não conta com a anatomia do cabo. Já a geração 3, aqui esse desengrenado é bem fraquinho, vamos dizer assim. Só tem mais na parte traseira e na dianteira. Ela conta com a anatomia. Essa empunhadura já é um pouco mais reta, tá? Na parte lá embaixo mesmo da inserção dos carregadores. A geração 5, não sei se vai dar pra vocês verem aí, tem um funil. Então, facilita muito a inserção do carregador. Na geração 5, ela não tem. Ela é totalmente quadrada aí, tá? Um pouco mais acima, na geração 5, ela é ambidestra. Ou seja, o retém do slide, do ferrulho aqui, é ambidestra. Na geração 3, ela não é. Ela é só pra destra, pessoal. Ok? Sistema de gatilho que eu pude observar aqui. Na geração 5, um gatilho um pouco mais suave, tá? Na geração 3, um pouquinho mais pesado a questão de gatilho. Ainda falando aqui na parte interna dela, sistema de mola recuperadora. Na geração 5, a mola recuperadora é uma mola dupla. Na geração 3, é uma mola simples, tá? Questão de cano. Cano da geração 5 é um cano poligonal. Ou seja, um cano mais preciso na geração 3. Não se trata desse cano poligonal. A parte da frente dela, que vocês estão vendo aí, na geração 5, tem um chanfrado aqui que vai fazer uma faça inserção em couve. Na geração 3, ela é totalmente quadrada, tá? Questão de acabamento da geração 5. Vocês podem ver que ela é mais brilhosa um pouco. Na geração 3, ela é mais posta, tá? Alguns falam que gostam mais do acabamento da geração 3. Alguns gostam mais do acabamento da geração 5. Eu, particularmente, tenho geração 5 há mais de anos já. E não tenho nada pra reclamar um excelente acabamento da glota aí na geração 5. Ainda na parte inferior aí, a geração 5 conta com esse desengrenado que facilita, pessoal, que faz o engatilhamento na parte frontal. A geração 3, ela não tem. Ela é toda lisa, pessoal. Então, somente esses desengrenados na parte traseira, tá? A geração 5 tem tanto na dianteira quanto aí na traseira. Questão das miras, tá? Na geração 3, elas são em polímero, três pontos brancos. Na geração 5, elas são em aço e tritium, tá, pessoal? Então, muito, muito mais resistente aí. Pelo que eu posso reparar, são essas as diferenças. Desculpa se eu esqueci de alguma coisa. Entre a geração 3 para a geração 5. Obviamente, pelo preço, hoje disponível na Galapassa é a 7,5. E aqui é uma bicicleta acima dos 10K. Então, vale muito a pena pegar uma Glock aí que é controle de qualidade o mesmo, porém, praticamente com preço de nacional aí, ok? A Glock, se eu não me engano, a geração 3, ela foi parada da fabricação ou mudou ali para o sistema geração 4 em 2004, tá? E agora, a Glock começou a fazer esses modelos novamente e mandar algumas unidades para o Brasil. A modifica está chegando, mas está disponível para vocês na Galapassa. Diferendo que o pessoal acha, que essas Glock pararam de fabricar em 2004, enfim, elas são um estoque antigo da Glock, não é, pessoal. Se vocês puderem olhar mais de perto aqui, ó, a Glock, ela tem a data de fabricação. Então, para vocês terem uma ideia aqui, é mês 10 de 21 e aqui é a geração 5, 22, tá? Eu tenho Glock geração 5 na loja, de 2021 também, é de 2020, então, isso aí é tranquilo, pessoal. Tem as duas unidades na loja para vocês chegarem aqui, pegarem mãos, olhar, realmente, tudo isso que eu estou passando, de cada ponto dela, mas se eu não esqueci de nada, seria esses os pontos de diferença aí, de uma geração 3 para uma geração 5, ok?